Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí E aí moleque, sim DJ Ruivo na área E aí Ruivo, será que ela tá afim? Foi bom, foi que foi bom, foi bom te encontrar Foi bom, foi que foi bom, foi bom te encontrar Foi bom, na quarta-feira a zoeira é garantida Bate bola com os moleque ou doideira de birida Mas naquela noite minha cabeça tava mil Meu convite não responde, minha mensagem ela já viu Será que é proposital? Ou será não tá afim? Tanta coisa pode ser, no rolê é sempre assim Ou já tá enrolado? Não gostou do meu carinho Já tem outro na jogada bagunçando o meu caminho Será que é proposital? Ou será não tá afim? Tanta coisa pode ser, no rolê é sempre assim Ou já tá enrolado? Não gostou do meu carinho Já tem outro na jogada bagunçando o meu caminho Que isso mureca, esquece essa mina Cê tá de bobeira, ela não tá afim Olha aqui então meu zap Ela disse eu quero sim Que isso mureca, esquece essa mina Cê tá de bobeira, ela não tá afim Olha aqui então meu zap Ela disse eu quero sim Foi bom, foi que foi bom Foi bom te encontrar Foi bom, foi que foi bom Foi bom te encontrar Foi bom, na quarta-feira a zoeira é garantida Bate bola com os moleque ou doideira de birita Mas naquela noite minha cabeça tava mil Meu convite não responde, minha mensagem ela já viu Será que é proposital? Ou será não tá afim? Tanta coisa pode ser, no rolê é sempre assim Ou já tá enrolado? Não gostou do meu carinho Já tem outro na jogada bagunçando o meu caminho Será que é proposital? Ou será não tá afim? Tanta coisa pode ser, no rolê é sempre assim Ou já tá enrolado? Não gostou do meu carinho Já tem outro na jogada bagunçando o meu caminho Que isso mureca, esquece essa mina Cê tá de bobeira, ela não tá afim Olha aqui então meu zap Ela disse eu quero sim Que isso mureca, esquece essa mina Cê tá de bobeira, ela não tá afim Olha aqui então meu zap Ela disse eu quero sim DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Tanto 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 Tanto